Tu pensas que eu não ouço quando falas por aí Que ela é bonita não merece pra mim Você que é charmoso de deixar ela aí E ela tá comigo, te veria de mim Tu pensas que eu não ouço quando falas por aí Que ela é bonita não merece pra mim Você que é charmoso de deixar ela aí E ela tá comigo, te veria de mim Amar a mim, é o Tony aí 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 O que lavou lá mahala, o que cura mahala Eu lhe amo, nunca deixarei Eu lhe amo, nunca deixarei Tu pensas que eu não ouço quando falas por aí Que ela é bonita não merece pra mim Você que é charmoso de deixar ela aí E ela tá comigo, te veria de mim Oh, 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 oh É o torneia aí Música Okimura mahala Okilavula mahala Olamu muiyatimi yoki ntuna Okilavula kinanata Kiruwa ninashanaka Okilavula kinanata Kiruwa ninamutiaka Oh 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 Hamara mi Oh 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 É o torneia aí Oh 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 Hamara mi Oh 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 É o torneia aí Oh 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 Hamara mi Oh 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 É o torneia aí Oh 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 Hamara mi Oh 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 É o torneia aí Tchau, tchau.